E termina no dia 30 de março o prazo para as prefeituras aderirem ao programa Mais Educação. A repórter Carla Vatier visitou hoje na cidade de Águas Lindas, região do entorno de Brasília, uma escola que já adotou a educação integral e outra que ainda não tem o sistema. Nesta escola de ensino fundamental do município goiano de Águas Lindas, no entorno de Brasília, estudam 870 alunos de 4 a 14 anos. Desde o ano passado, funciona por aqui o Mais Educação. Programa criado em 2007 para ajudar estados e municípios a implantar escolas em tempo integral. No turno contrário às aulas convencionais, os estudantes participam de oficinas de esporte, leitura, teatro e música. Vou te mostrar aquele chocolate, de chocolate meu amor é feito. A vida de Stephanie já mudou. As manhãs ociosas em casa agora estão repletas de atividades. Antigamente eu não fazia nada. O projeto para mim é importante, fazer as coisas, teatro, ensino em clube, vôlei, para mim é aprender mais as coisas. Os alunos eles estão mais empenhados e está desenvolvendo também as habilidades deles. Eles estão descobrindo através dessas oficinas que são oferecidas, aquelas habilidades que eles têm e não conhecia, não tinha conhecimento disso. Atualmente, 15 mil escolas já fazem parte do programa Mais Educação e a meta do governo federal para este ano é levar a educação integral a 30 mil escolas do campo e da cidade. Neste outro colégio público de Águas Lindas, o Mais Educação ainda não chegou. Um dos motivos é a falta de espaço físico. A escola até tenta driblar a limitação oferecendo reforço escolar no turno contrário, mas o atendimento não é para todos os alunos. Os pais já nos procuraram, muitos trabalham, não tem aonde deixar os filhos, muitos ficam na rua. Então, Mais Educação iria ajudar bastante a nossa escola porque iria poder também oferecer aulas de reforço no horário contrário e outras oficinas também. Ana Maria tem três filhos e nenhum deles tem educação integral. Faz falta sim, com certeza, porque se eles estudassem na escola integral o dia inteiro, eu poderia fazer outra possibilidade à tarde, fazer um curso, fazer qualquer outra à tarde. Mas como não tem, eu tenho que ficar em casa com eles. Para contornar o problema da falta de infraestrutura e de recursos, muitas prefeituras buscam soluções alternativas e fazem parcerias com ONGs e associações. Iniciativas que têm dado certo. Não basta só a gente querer implantar, não. Realmente o investimento é bastante alto e se a pessoa não for pensar, se o governante não pensar no bem-estar do aluno, ele acaba não aplicando mesmo. Porque a gente acaba gastando bastante. A questão de funcionário aumenta muito, os monitores, a locação das tendas, pagamento de aluguel dos locais onde a gente tem usado como refúgio para esses meninos. Realmente é um gasto extra. Mas quando você vai analisar o todo, o que a gente consegue no final do ano letivo de sucesso, compensa a despesa. Na verdade não é uma despesa, é um investimento. A adesão ao programa Mais Educação é opcional. As escolas são escolhidas pelo Ministério da Educação, obedecendo alguns critérios, como baixo índice de desenvolvimento da educação básica e localização em áreas de vulnerabilidade social. Outras informações na internet, na página do Ministério da Educação. Outras informações na internet, na página do Ministério da Educação.